O que é o HTML5? Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós vamos dar continuidade ao que nós paramos na aula passada. Então nós vimos na aula passada a segunda aula de JavaScript, onde nós vimos como manipular objetos. Então eu tinha uma lâmpada, passando o mouse por cima dela, ela acendia, clicando sobre ela, ela quebrava. O grande problema que nós tivemos é, quando ela quebra, uma vez que eu movo o mouse, ele vai voltar tudo ao normal. E eu não quero que isso aconteça. E eu também prometi na semana passada, que nós vamos dar uma aprimorada no script, para torná-lo mais simples. Mas antes, eu queria dar um importante recado para você, que é da HostNet. Eu já falei várias vezes aqui no curso, mas não custa nada repetir. Isso que você está criando aqui comigo, é um site. Então você vai aprender HTML5, JavaScript e CSS3, nós vamos aprender para criar um site. Uma vez que você cria o site, ele fica preso na sua máquina. Todo mundo que você queira mostrar o site, você tem que mostrar na sua máquina, ou copiar os arquivos para eles. E se você quiser deixar o site online na internet, aqui ó, está a dica para você. Acesse a www.hostnet.com.br e aqui você vai poder colocar o seu site no ar, inclusive comprando um domínio. Que é aquele endereço do site personalizado para você, com o nome da sua loja .com.br. Você vai poder comprar o domínio lá também. Você também vai poder colocar a hospedagem do seu site. E diariamente, vai ter uma equipe tomando conta do seu site para você. Então você vai poder manter o seu site no ar, mostrar para qualquer um, mostrando apenas o domínio. Crie um cartão de visitas, bota o nome do seu domínio, mostra para as pessoas. E aí você vai conseguir mandar o link para elas do site que você acabou de criar. Então, www.hostnet.com.br é o lugar para você colocar o seu site. Vamos dar continuidade mostrando o que a gente viu na aula passada, dando uma relembrada rápida. Então, o que nós tínhamos na aula passada era isso. Mexendo o mouse, ela acende. Clicando, ela quebra. Mas nós tínhamos o problema dela se reconstituir quando eu movesse o mouse novamente. A primeira coisa que nós vamos fazer, é voltar ao código. O que eu vou fazer primeiro aqui, eu vou entrar aqui no meu phpStorm, clicar sobre o arquivo testjs02.html, dar Ctrl C, Ctrl V. Ele vai me perguntar qual é o nome do arquivo. Eu vou criar o testjs03. clicando em OK, agora eu tenho o 03 e preservo o que eu fiz no 02. Isso porque o que eu vou fazer é apagar as duas funções, apaga lâmpada e quebra lâmpada, que são muito semelhantes ao acende lâmpada. E vou mudar esse acende lâmpada para muda lâmpada. E com isso, eu vou facilitar a minha forma de programar. Vou modificar aqui também todos para muda lâmpada. E vamos fazer com que cada uma dessas funções passe parâmetros para a função principal. Parâmetros são valores que podem ser passados do seu código principal para uma determinada função. E ela vai reagir de uma maneira diferente de acordo com os valores que forem passados. Vamos entender melhor isso. Vamos supor, por exemplo, que eu coloque aqui. Quando eu mover o mouse, ele vai mudar a lâmpada para o estado 1. Quando eu tirar o mouse, vai mover para o estado 2. E quando eu clicar, ele vai passar a lâmpada para o estado 3. E aí, eu coloquei na minha cabeça o seguinte. O estado 1 é a lâmpada acesa. O estado 2 é a lâmpada apagada. E o estado 3 é a lâmpada quebrada. Para isso, eu passei os parâmetros 1, 2 e 3, respectivamente, nas chamadas das funções. Vamos fazer esse valor ser recebido, ser atualizado dentro da minha função. Para isso, na chamada da função, eu vou colocar, entre parênteses, o nome do meu parâmetro. Eu vou chamar de tipo. Então, o tipo 1 é a lâmpada acesa. O tipo 2 é a lâmpada apagada. E o tipo 3 é a lâmpada quebrada. Agora, eu vou fazer uma verificação desse parâmetro tipo. Então, eu vou colocar, se o tipo for 1, ele vai acender a lâmpada. Se o tipo for 2, ele vai apagar. Se o tipo for 3, ele vai quebrar. O SE, que eu acabei de falar, nos códigos, são representados por IF. Então, se o tipo for igual a 1, então, tipo é o meu parâmetro. Eu estou testando se o tipo for igual a 1. O igual, no JavaScript, são dois símbolos de iguais. Já que 1, símbolo de igual, é o símbolo de atribuição. Então, se o tipo for 1, eu vou fazer esse bloco. Lembre que bloco é tudo que está entre abre chaves e fecha chaves. Então, se o tipo for 1, o meu arquivo é o imagens-lampada-acesa.jpg. Se o meu tipo for 2, o meu arquivo é imagens-lampada-apagada.jpg. Se o meu tipo for 3, cuidado para não dar espaço entre os símbolos de igual, o meu arquivo vai ser imagens-lampada-quebrada.jpg. Aqui, no document, em vez do src receber lâmpada acesa, eu vou tirar essas aspas e vou colocar a variável arquivo. Essa variável foi atribuída dentro desses ifs. Se for 1, ele acende. Se for 2, ele apaga. Se for 3, ele quebra. Vamos salvar e ver se existe algum erro de código aí. Passando o mouse, ele acende. Tirando o mouse, ele apaga. Clicando, ele quebra. E aí você deve ter percebido que eu fiz exatamente o que eu fiz na aula anterior, só que com apenas uma função, passando parâmetros. Então, a passagem de parâmetros é algo mais avançado dentro da programação em JavaScript e dentro da programação em qualquer linguagem de programação. Então, aprenda funções e aprenda a passar parâmetros por essas funções. E será que dessa maneira nós resolvemos o problema que tínhamos na aula passada na hora de quebrar a lâmpada e mexer o mouse depois? Vamos ver. Então, eu acabei de clicar na lâmpada, quebrei e, movendo o mouse, ela acende novamente. É, essa solução não foi totalmente completa ainda, mas eu vou mostrar para você como resolver ela agora. Voltando ao meu código, eu vou fazer o seguinte. Dentro do meu script, mas fora da minha função, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de quebrada. Essa variável quebrada vai receber falso. Isso é, ela não está quebrada. Essa variável vai servir como base para uma máquina de estado, que é um conceito técnico um pouco mais avançado, mas que você vai entender de maneira simples. Basicamente, eu tenho uma variável chamada quebrada, que vai indicar se a lâmpada está quebrada ou não. Isso vai fazer com que, uma vez que ela quebre, ela não faça mais nenhuma atividade dentro da função muda-lampada. E como a variável quebrada foi definida antes da função, fora dela, ela é uma variável global. Isso significa que ela vai funcionar durante todo o programa. Quando o tipo for 3, que foi quando eu defini que a lâmpada vai quebrar, eu vou colocar a quebrada recebendo verdadeiro, que é true. Isso é, em nenhum dos estados anteriores, a variável quebrada vai ser alterada. Apenas quando o tipo for 3, que é quando eu quebro a lâmpada. Na hora de mostrar o arquivo, eu só vou mostrar se ela não estiver quebrada. O não é uma exclamação. Se não quebrada, isso é, se a lâmpada não estiver quebrada, ele vai mudar o status dela e vai carregar o arquivo novo. Caso ela esteja quebrada, nada vai ser feito. Deu para entender? Então, quando eu clicar com o mouse em cima da lâmpada, ela vai quebrar e automaticamente eu vou mudar o valor da minha variável quebrada para verdadeiro e com isso, eu vou dizer para o código que a minha lâmpada está quebrada e não deve mais mudar. Vamos ver se essa solução vai funcionar. Salvando e atualizando o meu navegador, passando o mouse sobre ela, acende, tirando o mouse, ela apaga, clicando, ela nem quebrou. E eu vou resolver esse problema. Isso aconteceu porque, quando eu coloquei quebrada igual a verdadeiro, ele nem vai alterar a imagem, pois a variável quebrada foi alterada logo após. Então, eu vou tirar esse quebrada verdadeiro daqui e eu vou alterar o status aqui dentro desse if. Eu vou fazer um outro if. Se o tipo for igual a 3, aí sim, ele vai fazer quebrada ficar verdadeiro e nunca mais ela vai alterar. Essa minha falha lógica aconteceu porque eu alterei a variável quebrada antes de alterar a imagem. Então, se eu alterei ela quebrada antes e depois tentei alterar a imagem, ela vai ver que já está quebrada e não vai mudar a foto. Agora, testando o tipo logo após a mudança da imagem, tudo vai funcionar corretamente. Vamos testar. Salvando e atualizando, movendo o mouse ela acende, tirando o mouse ela apaga, clicando ela quebrou e a partir de agora eu posso fazer qualquer movimento e a lâmpada não vai se alterar. Gostou dessa nova técnica? Então, é mais complexo, principalmente se você não tem noções de programação, é complexo? Sim, é complexo, mas é algo que você vai aprender com a prática. Procure mais materiais sobre JavaScript e estude um pouco mais sobre as estruturas condicionais, as estruturas de rotina, as estruturas de repetição. E com certeza você vai aprender JavaScript muito rápido. Tudo é uma questão de prática. Antes de encerrar, eu tenho mais uma alteração e simplificação desse código a propor. Ele vai eliminar a maior quantidade das minhas condições que foram dadas anteriormente. E de quebra, eu ainda vou mostrar para você um operador de concatenação. Mas antes de mostrar isso, eu queria pedir para que vocês dessem uma olhada nos nossos outros dois patrocinadores. Que são a Training em www.training.com.br, que oferece vários cursos de treinamento, inclusive cursos de programação em Java, que não é JavaScript, mas é uma ótima linguagem de programação. Então, dá uma olhada lá na training.com.br, existem vários cursos, inclusive esses de programação, que vão te ajudar bastante na hora de aprender a programar. E também, o nosso outro patrocinador, que é a Toy Show, em www.toyshow.com.br, que eu coloquei desse lado de propósito. Dá uma olhada aqui, é a Toy Show que está nos oferecendo todos esses action figures que aparecem bem legais durante todas as aulas. Então, tudo que você está vendo aqui, é tudo patrocinado pela Toy Show. Então, visitem lá os nossos dois patrocinadores. Vamos dar uma olhada agora na solução que eu prometi para você. Vamos dar uma simplificada nesse código, eliminando todos esses ifs. Na verdade aqui, na hora de passar o meu parâmetro, eu não vou passar 1, 2 e 3. Eu vou passar diretamente o nome do arquivo, utilizando aspas simples, porque aqui eu já estou utilizando aspas duplas. E vou colocar, lâmpada acesa, lâmpada apagada e no click, muda a lâmpada para lâmpada quebrada. Agora, aqui no meu código, eu posso eliminar todos esses ifs aqui. Eu apenas, na hora de carregar o arquivo, eu vou carregar o arquivo da pasta imagens, vou colocar em seguida o meu tipo .jpg. Isso vai dar um problema, porque tipo é o nome do meu parâmetro. Então, eu tenho que fechar aspas aqui e abrir aspas aqui. Para juntar uma coisa com a outra, eu vou utilizar o símbolo de mais, que é a concatenação em JavaScript. E aqui eu não vou verificar se o tipo é 3. Aqui eu vou verificar se o tipo é lâmpada quebrada. Vamos salvar e atualizar e ver que tudo está funcionando exatamente da mesma maneira. O que eu fiz foi apenas uma simplificação do código para que ele ocupe menos linhas, utilizando o símbolo de concatenação para o nome do arquivo. Na verdade, eu escrevi um pouco mais aqui, mas isso fez com que eu diminuísse consideravelmente o tamanho do meu código. Ficou claro aí? Muita prática. Você vai aprender. Não desanima. E se você ficou nervoso com essa aula, fica calmo. Na próxima aula, a gente vai voltar para o nosso exemplo do Google Glass e vamos dar uns comandos muito simples utilizando JavaScript e dar continuidade ao nosso desenvolvimento. Não desanime, não fique com medo, não fique preocupado. Você vai conseguir aprender isso tudo. Eu garanto para você. Então, na próxima aula, a gente continua. Clique aqui para se inscrever no canal. Clique aqui para ter acesso a todas as aulas. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu preciso muito que vocês compartilhem esse vídeo e mostrem para o maior número de pessoas possível. Só assim esse projeto vai para frente. Só assim a gente consegue fazer o sucesso que a gente precisa. O sucesso que a gente precisa está na sua mão, não está na minha mão. O que está na minha mão, eu estou fazendo, que é fazer as aulas. O que está na sua mão, você precisa fazer, que é compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Eu conto com vocês. Esses dois botões estão aqui para vocês poderem fazer isso por mim. Se inscrever, compartilhar, dar joinha, comenta, bota suas dúvidas aí que a galera está ajudando pra caramba. Essa aula foi um pouquinho mais difícil, mais complexa, eu entendo. Assiste ela mais de uma vez. Digita o código, vê como é que ele funciona. Tente entender o JavaScript. Qualquer coisa eu estou aqui para te ajudar. Um forte abraço e até a próxima.